Burguerville florida o ano inteiro, é isso mesmo pessoal, hoje vou dar uma dica rápida aqui pra você como manter a sua Burguerville florida o ano inteiro, pra você que é novo por aqui, meu nome é Claudio seja bem vindo ao canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aí seu like e vamos lá a primeira coisa que você precisa é de manter a sua planta em pleno sol, a Burguerville é uma planta de pleno sol então você tem que manter ela em pleno sol e o substrato da sua planta você tem que trabalhar com a terra drenada, então você vai trabalhar com 50% de substrato 50% areia lavada, areia de construção e o adubo pra sua planta, você vai usar aí o 10-10-10, calço, fósforo e potássio pra sua planta e você vai ter uma planta linda, saudável o ano inteiro se você gostou, não esquece aí de se inscrever, de deixar seu like e até o próximo vídeo galera, tchau tchau